Estamos de volta com o programa da comunidade. Meu Deus, me dê prazer de espírito, Senhor. Vamos lá. 11 horas e 9 minutos. Vocês não sabem o que acontece aqui nesses bastidores desse programa. Eu tenho que ouvir cada coisa aqui nesse meu ponto, nesse meu pensamento. É, é isso mesmo. Vamos recuperar, né? 11 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Vamos lá? Vamos para mais uma entrevista da nossa rodada Eleições 2016. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios Henrique Oliveira. É de Florianópolis, mas já mora em Manaus há 22 anos. É jornalista, foi vereador em 2008. Em 2010 se elegeu deputado federal, foi eleito vice-governador do Amazonas nas eleições de 2014. É do partido Solidariedade e está conosco hoje aqui para responder mais uma rodada de entrevistas de vários assuntos, né? A gente vai começar agora a conversar. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Márcia. É um prazer muito grande receber esse convite super importante para quem tem 25 segundos apenas por dia na propaganda eleitoral. É de ter um espaço maior para a gente poder falar sobre as nossas propostas e as nossas intenções aí para os quatro anos desse importante desafio que é governar Manaus. É interessante que todas as televisões ficam nessa ânsia para ouvir as propostas, para conversar com os candidatos. A gente sempre dá um jeito para poder receber vocês aqui, todos os candidatos, estou falando sobre todos eles, porque como eu sempre digo no programa, nós precisamos conversar sobre política, nós precisamos saber quais são os planos de governo de todos os candidatos, para que você aí do outro lado se decida e saiba o que melhor pode atender de acordo com os seus anseios. Então, todos que trabalham na mídia, dão um jeito sempre de fazer, vamos dar 15 minutos, a nossa vontade é dar até mais, né? Que é para poder manter essa conversa e manter esse diálogo. Só para você que está aí do outro lado, a gente vai relembrar quais são as regras. São 15 minutos, nos primeiros 5 minutos você vai ouvir esse som, aí nos 10 minutos e nos 15 minutos finais. Depois de a gente encerrar os 15 minutos, o candidato vai falar mais 1 minuto direto para o telespectador. Vamos lá, vamos colocar o cronômetro para o pessoal que está em casa ficar atento. O cronômetro do candidato já está aqui na telinha aqui na lateral, eu vou pedir para o meu ali, isso, pronto, ali no videoal, que aí eu fico visualizando melhor o tempo. Eu vou pedir agora para o cronômetro começar e vou fazer a primeira pergunta. Ok? Vamos falar de saúde? Vamos sim. Quais são os seus planos de governo para a saúde do município de Manaus? Olha, nós vamos cuidar das pessoas, cuidar das pessoas. Quem faz medicina são os médicos, são os enfermeiros, auxiliares de enfermagem. Hoje, na atenção básica da saúde, que atinge níveis muito ruins em Manaus, deveríamos atingir 80%, 90%, o sonho do 100%, mas hoje nós atingimos apenas 30% da atenção básica. Mas a atenção básica, todo mundo fala, os prefeitos por aí passaram, nos últimos 30 anos, todo mundo falou muito em cuidar das pessoas, mas não se atentou em valorizar esses profissionais. Quem vai fazer saúde comigo, a saúde básica, tendo o médico em casa, indo nas casas, medindo pressão, medindo e auferindo a glicose, vendo o cartão de vacina, a vacina das crianças, são os médicos, são os enfermeiros, os agentes comunitários de saúde. São esses elementos, através da valorização desses profissionais, que a gente vai cuidar das pessoas. O importante, hoje, por exemplo, eu estava te falando aqui, passei a noite com dor de dente. Imagina uma dor de dente com uma cabeça do meu tamanho, é um negócio exagerado. E assim, eu ainda tive, consegui recorrer a um dentista, liguei meia noite, a pessoa me atendeu, mas normalmente as pessoas menos assistidas, e o nome já diz menos assistidas, elas moram ao lado de pessoas menos assistidas também, não tem nem para quem recorrer. E essas pessoas vão encontrar no Henrique Oliveira, no governo Henrique Oliveira, o cuidado para que eles consigam ser atendidos e resolvam o problema da sua dor. Ninguém gosta de estar no hospital, ninguém gosta de estar no pronto-socorro, a não ser que seja apaixonado pelo médico, pela enfermeira. Mas as pessoas vão para os hospitais, atrás de resolver os seus problemas de saúde. E isso a gente vai cuidar da saúde básica, através da valorização dos profissionais de saúde. Levando-os até as casas das pessoas, onde elas estão. Os médicos vão estar nas casas das pessoas, através dos seus enfermeiros, através do braço da casinha de saúde, das UBSFs que já existem, das casonas de saúde. A estrutura está toda aí, né? Ela só precisa funcionar. Por isso que falar de propostas é muito fácil. Todo mundo fala de propostas. Nos últimos anos, as gráficas ganharam muito dinheiro com propostas, Márcia. Propostas, toneladas de propostas que não saíram do papel. O importante é o eleitor saber que por detrás dessas propostas exige uma pessoa bem-intencionada, com coração gigante, com força de trabalho, com juventude e ficha limpa. Principalmente ficha limpa. Não está envolvido em escândalos. A gente vai conversar agora sobre... O senhor fala de saúde. É inevitável que nós falemos que essa atenção básica, essa saúde do município, que é o importante, que é o que determina o Ministério da Saúde, ela muitas vezes começa na escola. Como é que vai trazer essa educação para os meninos, para as crianças, juntamente com essa conscientização do que é a higiene, do que é essa saúde básica, de como lidar com essas duas vertentes, saúde e educação. Essa parte é muito importante porque ela dá oportunidade para a gente fazer uma abrangência muito maior em relação, inclusive, à questão de segurança pública e à questão social. Isso é um problema social. Se nós hoje nos dedicarmos à questão da saúde, da educação dentro da escola, você cuidar das pessoas, cuidar da saúde bucal, cuidar das vacinações, fazer os exames preventivos nessas crianças, nesses estudantes, você vai criar uma nova geração. Você já imagina se nós pegarmos hoje uma criança que está nascendo, hoje, hoje, ou então 1º de janeiro, que vai ser o nosso marco inicial de um governo de 4 anos, em 4 mandatos, que são 16 anos, você vai ter criado adolescentes, jovens, preparados para a vida, desde a escola, através da saúde presente na escola, como também através da alfabetização, da creche, da primeira infância sendo assistida, pelo social, de saber se aquela criança está sendo monitorada pelos pais, se os pais têm uma convivência harmoniosa dentro de casa. Enfim, criar essas crianças para uma nova expectativa de vida, porque nós somos uma geração sacrificada. Nós que já temos mais de 20, 30 anos, não conseguimos muitas vezes frequentar os bancos de escola porque já começamos a trabalhar muito cedo, nós somos sacrificados. E a gente vê o mercado de trabalho aí abrindo oportunidades para muitos jovens hoje de 20, 30 anos, mas sem a qualificação. Então, se a gente começar agora a cuidar dessas pessoas com o social dentro da escola, com a saúde dentro da escola e com a escola realmente preocupada em formar cidadãos, a gente vai transformar Manaus em muito pouco tempo. Já que o senhor falou sobre jovem, falou sobre a questão de emprego, a gente precisa tocar nesse assunto com relação aos 180, quase 190 mil, 188 mil pessoas que estão desempregadas hoje no município por causa dessa crise toda e acabou que Manaus também não podia ficar de fora, porque está dentro do Brasil, a crise é brasileira e claro que o município também vai sofrer. Quais são os seus planos de governo para trazer essa qualificação, para poder gerar emprego e renda? Você falou muito bem, Márcia, que na verdade a crise se estabeleceu sobre o Brasil, trouxe o desemprego para os brasileiros. Os brasileiros sem o salário não compraram mais, não compraram a moto, não compraram o smartphone, não compraram o televisor, que são bens produzidos na Zona Franca de Manaus. Consequentemente, houve o desemprego, as empresas desempregaram, as empresas demitiram muitos pais e mães de família, porque as empresas não estavam vendendo esses bens de consumo para o resto do país. Consequentemente, a renda do Estado caiu demais e os repasses também para a Prefeitura caíram. É um momento de todos nos unirmos para que o Brasil retome o crescimento, retome aos trilhos do desenvolvimento, que o brasileiro volte a ser empregado, volte a estar empregado, que o consumo aumente no Brasil. Consequentemente, a Zona Franca de Manaus e o Distrito Industrial comecem a produzir e recontratar essas pessoas. Todo mundo sabe do talento da mão de obra amazonense na questão da produção desses bens de consumo. É reconhecida internacionalmente, mas a gente precisa se preparar para o futuro. A Prefeitura não pode ser um mero arrecadador de taxas, de tributos. Ele precisa, acima de tudo, colocar à disposição da população e dessas pessoas menos assistidas, oportunidades. E a gente vai ter o Banco do Empreendedorismo da Mulher. O Banco do Empreendedorismo da Mulher vai trazer oportunidade para aquelas mães que tiveram filhos muito cedo, que não puderam sentar nas escolas, não puderam se profissionalizar e não encontram no mercado de trabalho o resguardo de ter uma fonte de renda. Ela vai poder comprar a sua máquina de costura, ela vai poder fabricar o seu sorvete em casa, vai poder montar o seu salão de beleza através desse banco, do Banco do Empreendedorismo da Mulher. Quem conhece o coração do Henrique Oliveira, quem conhece toda a nossa trajetória, desde a época dos programas lá atrás, sabe que a gente sempre esteve muito ligado a esta frase, cuidar verdadeiramente das pessoas. E as pessoas não querem esmola, as pessoas não querem ficar pedindo as coisas de graça. Elas querem, através do seu suor, através do seu sangue, através da sua força de trabalho, levar o sustento para dentro de casa. Nada dói mais no coração de uma mãe, principalmente das mães, de ver os seus filhos sem um emprego. Muitas vezes na rua, sem qualificação, porque o mercado de trabalho não absorve essa mão de obra desqualificada. Nós vamos qualificar essas pessoas e vamos sim. A Prefeitura vai ser um grande parceiro no fomento de emprego e renda para os amazonenses, em particular para as pessoas que moram em Manaus. A gente não pode deixar de mencionar agora, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, nós estamos recebendo hoje aqui Henrique Oliveira, que está falando sobre os planos de governo. E vamos falar agora sobre mobilidade urbana. É inevitável que nós conversemos sobre como é que está o nosso transporte público e, principalmente, como é que está o trânsito na cidade. Quais são suas propostas para melhorar o trânsito por causa desse engarrafamento que não tem, mas o horário de rush, porque de qualquer hora está engarrafado, e o transporte público. Olha, é inevitável, Márcio, que a gente seja obrigado. Eu não quero olhar pelo retrovisor, né, para ver as administrações passadas, mas é inevitável que a gente tenha que fazer um paralelo para ver os equívocos que foram construídos nos últimos 25 anos. Porque se a gente pegar os dois mandatos do atual prefeito, que já foi prefeito duas vezes, os três mandatos do Alfredo, que já foi prefeito, que apoia o Marcelo Ramos, o mandato do Serafim Corrêa, que já foi prefeito e quer ser prefeito de novo, só aí já são quase 30 anos de governo. 30 anos de permissividade, de deixar que a cidade fosse invadida, que não fosse organizada, que não fosse planejada. E hoje, nós, com 6 mil carros que entravam há pouco tempo antes da crise no trânsito de Manaus, é impossível que você consiga administrar uma cidade desse jeito. Nós vamos organizar o trânsito e, consequentemente, a mobilidade urbana. Quem cuida da mobilidade urbana, cuida do transporte coletivo. Nós vamos criar rotas. Em todo o Brasil existe mão única. Em Manaus, não. Existe em Manaus, é mão e contramão, e ainda por cima os carros estacionados de um lado e de outro. E aí, impossibilita qualquer tipo de rota de fuga, de tentativa de encontrar uma outra rota para poder sair das grandes avenidas. As grandes avenidas, elas precisam estar reservadas para o BRT, para o transporte coletivo. E nós vamos organizar tudo isso com muita fé, com muita esperança e, acima de tudo, com essa frase que eu gosto de repetir, cuidando das pessoas. Nós não estamos comprometidos com grupo político algum. O grupo político que nos apoia é você. Nós não temos coligação, não fizemos coligação buscando tempo de televisão. Nós temos apenas 25 segundos, porque escolhemos estar do lado do povo. Então, é desse jeito que a gente vai governar e é por isso que eu peço o seu voto. Infraestrutura. Infraestrutura. Ela tem e se confunde muito com isso que a gente acabou de falar. Se nós formos ver o Jorge Teixeira, que é da Zona Leste, junto com o Educandos, que é da Zona Sul, ou se formos lá no Valparaíso, na Zona Leste também, os problemas de infraestrutura são os mesmos. São iguais em toda a cidade. Falta calçada, as ruas estão esburacadas, você não tem arborização, você não tem as passagens de nível, não tem os viadutos que precisam ser construídos aqui também no centro da cidade. Enfim, a infraestrutura vai ser vista com um olhar muito especial, porque nós vamos criar as subunidades que foram desativadas, os distritos de obras. Nós vamos acordar cedo, vamos para o bairro, no bairro nós vamos estar com o secretário de obras, nós vamos estar com o secretário do transporte urbano, nós vamos estar com o secretário de educação e lá mesmo nós vamos despachar essas demandas que precisam e serem resolvidas lá atrás. Lá atrás que o asfalto devia ter sido resolvido, lá atrás que a água deveria ter sido resolvida. E a gente vai recomeçar tudo de novo, mas com muito amor no coração e cuidando das pessoas. Só tem 2 minutos e 27, eu vou lhe dar mais um tema, vamos falar de meio ambiente e sustentabilidade. Nós precisamos atrair investimentos e investidores internacionais para Manaus. Com o orçamento que nós temos, é um orçamento avantajado, foram 15 bilhões em 4 anos, mas ele é pouco para a gente pensar em recuperar os igarapés, em recuperar as fontes, dar uma qualidade de vida de meio ambiente. Hoje nós temos apenas 10% da cidade com saneamento básico, isso é muito ruim para a saúde pública. Nós vamos buscar lá fora, nos investidores internacionais, vamos mostrar que a Amazônia e o coração da Amazônia, a Amazônia se confunde muito com a Amazonas e a capital da Amazônia, a capital do Amazonas é Manaus. Nós vamos buscar lá fora investimentos para a gente poder, quem sabe em 4 anos, fazer com que o Mindu, que o Igarapé do 7, que o Igarapé da Cachoeirinha, todos esses igarapés tenham um resgate de vida, porque é igual a Cunha de Itacacá, lavou, está nova. Se nós cuidarmos das fontes lá do início desses igarapés e mantivermos eles sem os dejetos, que são jogados diariamente, todos os dejetos de esgoto, água e esgoto que são jogados nesses igarapés, o mundo vai se render a esse projeto e vai arrumar investimentos para que a gente possa fazer isso. Como evitar os dejetos? Através da taxa que nós já pagamos e que vai ser revista através dessa nova administração. Nós não vamos estar comprometidos com o rabo preso com a Manaus Ambiental. A Manaus Ambiental cobra essa taxa de esgoto hoje sem nenhuma contrapartida e é lógico que nós não vamos quebrar o contrato no primeiro dia, mas nós precisamos muito do Judiciário e do Ministério Público ao nosso lado para começar a multar, para começar a aplicar multas, fazendo com que a Manaus Ambiental ou se adeque aos serviços que foram propostos por eles ou então saia fora e deixe uma empresa realmente que queira fazer isso. 13 segundos a gente tem, daqui a pouco a gente vai completar os 15 minutinhos e aí a gente vai deixar mais um minuto para o candidato falar diretamente com o seu telespectador. Agora, tem que esperar passar os 15 minutos todos, né? Calma aí que eu vou ligar o cronômetro de novo, o Cristiano Oliveira vai colocar ali um minuto, você que tem doutorado acompanhando, Cristiano, o que que eu disse? Oliveira, parente do candidato, Cristiano, né? Cristiano Oliveira? Não, é Loureiro. Um minuto! A gente está recebendo agora aqui nos nossos estúdios o candidato Henrique Oliveira, que já falou 15 minutos do Partido Solidariedade, já explanou sobre saúde, falou sobre meio ambiente, sustentabilidade, infraestrutura, emprego e renda, que hoje é o que está atormentando a vida dos familiares em casa, dos pais de família, dos pais, das mães, dos jovens que já trabalham também. E agora a gente vai conceder um minuto para que ele se refira e se dirija até os seus eleitores. A você que está em casa, para saber a firmeza, a consistência e principalmente ouvi-lo, porque a gente precisa conhecer todos os candidatos, nós precisamos ouvir todos os candidatos para que no dia das eleições, que é o primeiro domingo de outubro, a gente escolha e escolha com muita consciência. Então agora o senhor vai dizer por que o senhor é um bom candidato à Prefeitura de Manaus. Um minuto, pode rodar o cronômetro. Olha, eu quero fazer uma reflexão que é importantíssima para você e que nas minhas caminhadas eu tenho colocado. Nós não estamos escolhendo o futuro síndico de um prédio, nós estamos escolhendo o futuro prefeito de Manaus. São quatro anos, quatro anos. E a gente vê alguns candidatos pedindo mais uma oportunidade. É aritmética, é matemática. Comece a somar os anos que eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Eu falei aqui, o Arthur foi oito anos, quer ser mais quatro. O Serafim foi quatro anos, quer ser mais quatro. O Alfredo foi três mandatos e agora está apoiando o Marcelo. Então, o que eu quero dizer é que eles já tiveram a oportunidade. E você merece muito mais do que isso, do que está aí. Nós estamos voltando no túnel do tempo para tentar encontrar o asfalto para as ruas. Nós estamos tentando entrar no túnel do tempo para ver a quantidade da água. Por isso, meu amigo, minha amiga, no dia 2 de outubro, pense muito bem. 7 e 7 é o nosso número, Henrique Oliveira. Ok. Muito obrigada, candidato. Um ótimo dia para os senhores. Muito obrigado, Márcia. Espero que essa dor de dente melhore. Vai melhorar, vai melhorar. Está melhorando. Eu tinha que ter esquecido até de tanta alegria que eu tive aqui de falar e de relembrar uma fase muito legal da minha vida, que foi os programas de televisão. Estou com muita saudade de tudo isso. Um beijo no coração. Muito obrigado. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 11 horas e 30 minutinhos. Amanhã a gente recebe aqui nos nossos estúdios o candidato Marcelo Ramos, do PR. Então, você que está aí do outro lado, fica ligado em mais uma rodada de entrevistas pelas eleições de 2016. A gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta com muito mais no programa da comunidade. Você que está aí, não saia daí, não desligue. A gente está de volta já já. A gente está de volta já.